É o deck 8, onde nós almoçamos e agora nós estamos vendo, nós vamos comer um docinho. Ahá, delícia! Olha que coisa mais linda, tudo muito lindo, gente. Cada coisa mais linda do que a outra, muito bonito. Olha, olha o shopping. Olha quantas zóias lindas, olha, coisa linda. Muito grande o navio, não dá para a gente ver tudo, não. Muito lindo, tudo muito lindo, olha. Maravilha, que bênção. Tudo de bom, isso aqui é tudo de bom.